No vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 mouses mais baratos que existem na internet E se você entrou nesse vídeo porque está precisando comprar um mouse gamer barato e bom pra você Eu vou deixar o seu like aqui embaixo porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com um like consumidíssimo se você gostou ou se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite E se você não estiver inscrito você vai perder os próximos conteúdos Então bora parar de rolação e bora pro vídeo porque eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 mouses mais baratos que existem na internet O primeiro item que eu separei pra nossa lista é o mouse gamer Fortrek 0M801 A Fortrek é uma velha conhecida dos players mais econômicos que existem Os produtos dessa marca se destacam por causa que eles entregam um produto de ótima qualidade com preço bem acessível Seguindo a risca a ideia de custo e benefício No caso do Fortrek temos um produto com designer bem arrojado com uma bela iluminação LED E com uma construção que beneficia o conforto e o manuseio bem estável O mouse ainda conta com botões adicionais que oferecem a personalização ao máximo E não é à toa que esse é um dos mouses mais vendidos pelas lojas Como a Amazon por exemplo Bora gente o segundo item que eu separei pra nossa lista que no caso é o mouse gamer Fortrek Spider 2 O Spider 2 apresenta uma construção um pouco mais robusta Chegando a parecer um corpo bruto entre aspas E esse é um mouse bem chamativo por conta do design dele No que diz a respeito de botões conta com 6 botões mais o scroll O que dá ao player maior versatilidade durante o gameplay E a resposta dele é excelente Além do mais além de ter um preço bem acessível Apresenta uma construção excelente e bem resistente O produto é basicamente um ergonomo e uma iluminação que é um show a parte Agora gente o terceiro mouse que separei pra nossa lista Que no caso é o mouse Multilaser Fire Button Não sei se é assim que se pronuncia Ele pode ser considerado um mouse focado nos botões Isto é, temos aqui um produto que oferece opções arrojadas para agilizar a sua jogatina Certas tarefas do dia a dia Em termos de design ele apresenta uma construção bem moderna E um conforto que se encaixa bem perfeitamente as mãos De forma bem confortável Garantindo a estabilidade e precisão no manuseio Esse mouse é uma opção pra aqueles players que precisam de um mouse bem acessível pra eles E que tem ótima qualidade e um manuseio excelente Bora gente pro quarto item que separei pela sua lista Que no caso é o mouse Gamer 4Track Pro M7 Diferentemente dos outros modelos da 4Track Este mouse apresenta uma construção mais sóbria e minimalista Todo design é voltado para garantir o conforto e a elegância do mesmo O produto conta com uma iluminação mais minimalista E apresenta uma resistência bem maior Sem dúvidas é um produto de qualidade superior Dentro da faixa de preço que estamos falando Simples e eficiente O mouse ainda conta com botões adicionais para agilizar os comandos E garantir uma boa experiência na jogatina Bora gente pro último mouse que separei pela sua lista Que no caso é o mouse Gamer C3Tec MG10BK Esse mouse é bem baratinho Que apresenta alguns adicionais que não se encontram nos mouses tradicionais Neste caso eu chamo a atenção para dois botões adicionais personalizados Que estão posicionados na lateral do produto Com esses botões é simples e rápido de configurar comandos específicos E aumentar a sua agilidade em certas situações do jogo Além disso, esse mouse não deixa a desejar nas questões de design O produto conta com uma bela iluminação E uma marcante bem diferenciada no botão esquerdo E ele tem um ótimo custo barra benefício E gente, deixa o seu like aqui embaixo Porque o like, como eu disse no começo, funciona como esse termômetro pra mim Com um like, consegui me diz se você gostou Se você não gostou do vídeo E pode trazer mais vídeos nesse estilo E também, se inscreva nesse canal Porque nesse canal está saindo vídeo todos os dias, às 7 horas da noite Se você não estiver inscrito, você vai se perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos E gente, o último recado pra acordar pra vocês nesse vídeo É, me siga na mensagem social de impressão aqui em cima Porque nelas eu estou postando vídeos que vocês conseguem se divertir Além de desafios e coisas de comédia Gente, assista os próximos vídeos, que são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou, até mais Tchau 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 Tchau